Quem eu tanto amei não jamais verei Dói no peito e eu não posso ter Com você eu era o melhor de mim Viver de amor é morrer de amor Pra sempre se foi, é difícil acreditar Que enfim, a morte só separou O que a vida tinha dado um fim Morrer de amor é viver de amor Do meu lado eu não vou mais ver Com você eu era o melhor Viver é morrer Pra sempre se foi, é difícil acreditar Que enfim, a morte só separou O que a vida tinha dado um fim A morte só separou O que a vida tinha dado um fim Pra sempre se foi, é difícil acreditar Que enfim, a morte só separou O que a vida tinha dado um fim Pra sempre se foi, é difícil acreditar Que enfim, a morte só separou O que a vida tinha dado um fim A morte só separou O que a vida tinha dado um fim O que a vida tinha dado um fim O que a vida tinha dado um fim